O que é isso? 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 Você fucking nailed it! Você fucking nailed it! E, como sempre, Tipping é não a cidade de China. Esse homem é um treasurer. Tive ele, e eu estou falando de Travis, o nosso parceiro. Obrigado, gente. NECK OF THE WOODS, give it up for Trump Rabies. Coming up, folks, here at NECK OF THE WOODS, open mic every Wednesday night. If your name is Tommy L, Jide O, Ton, or perhaps a combination of those three names who are coming up shortly right now, please give it up for just a guy.